Música Mano, eu sabia que vocês iam gostar daquele estilo de vídeo, velho Esses dias aí, pra você que tá perdidaço, eu trouxe pra vocês um novo tema de vídeo, tá ligado Onde eu basicamente recriava spots que o pessoal do TikTok postava ali, tá ligado E mano, o vídeo deu mais de 8 mil views, tá ligado, a galera curtiu muito, que era realmente um dos spots, mano Que quando você viu, você fala, pô, parecia hack, tá ligado, parecia hack Muita gente falou ali, pô, se eu usasse o meu aqui, você denuncia de hack e tal Então, mano, já que vocês gostaram, estamos aqui com a parte 2 E mano, já adianto pra você, velho, só tem spot maluco, velho Vai ter uns bagulho que parece hack, então novamente, eu chamei aqui o meu amigo Guilherme Pra tá fazendo comigo, tá preparado, tá preparado, Guilherme? Eu acho que tô Mano, eu escolhi uns spots aqui, também tem farinha de novo, tem Tunísio que a gente fez aquele dia de novo Mas tem uns mapas ali diferentes também, que eu escolhi, tá ligado, e mano, é só bagulho bizarro Já, já vou vir aqui, eu vou esperar a tela pro Guilherme A gente vai tá vendo o primeiro spot junto, tá ligado, porque mano, o primeiro já começa farinha Bora começar farinha de primeiro, atleta, escaradão, ó, vamos vir aqui pra tela de hack, ó Toma a nova animação do Lugar, se liga Toma, tá aparecendo pra você, Guilherme? Uhum Bora ver o primeiro, farinha de já Já começou num bagulho doido Já começou num lugar ali que eu nunca tirei, velho Esse aí eu já conheci Você conhece daí? Uhum Mano Mano Para com isso, parceiro Não é possível, mano Marca aí onde ele tá atirando, mano Daí é loucura, pô Bora, eu vou criar uma sala privada aqui Já um direto pro primeiro spot, mano Doideira Bora, mano Descaradão, coloquei aqui para em range Guilherme, faz o seguinte agora, mano O cara, ele ignora que O cara que tomou o tiro, ele tava correndo que nem doida pra cá, né, velho Vamos tentar primeiro o parado Eu acho que Se a gente tentar, tipo, de cara Você correndo, mano Não vai dar muito certo, tá ligado? Então, fica paradinho na porta Foi na porta, né? Ele ficou, velho Foi bem daí na porta Vai lá, vai lá, vai lá Deixa eu ver se eu lembro onde ele atirou aqui, mano Eu sei que ele veio aqui no cantinho Né, ele veio aqui no cantinho dos caradão E, galera, dessa vez Eu coloquei um monte de fel E também Se caso der errado Cada ele aqui lendária Eu coloquei a mística Tá ligado? Porque vai saber Vai saber se a mística ele desbarar mais Eu não sei Já coloquei a mística ali pra Pra não ter eu, tá ligado? Bom Eu vou testar aqui de novo, Guilherme Rapidinho Só pra fazer o bagulho certo, tá ligado? Bora ver aqui de novo, galera Ele foi ali no cantinho Mirou um pouquinho perto do Em cima do alvo É, tem o alvo ali no vermelho Um ou um pouquinho pra cima do alvo, velho Nossa, será que eu vou conseguir fazer isso? Espera, volta lá de novo Então, um segundinho Não tem nenhum pontinho de referência Ah Não, ó, ó, ó Tem aquele pescoço do personagem Um pouco mais assim Mais ou menos região Ah, é Verdade Vou até mirar aqui já, ó Aqui Aqui Mais ou menos aqui, velho Pô, difícil, hein? Uhum É bem aqui na linha Eu acho que é aqui, ó Já deixei preparado aqui, mano Porque é um bagulho que não tem um ponto de referência em si, tá? Não é um pontinho preto que tá ali Alguma coisa desenhada Não, é só um bagulho ali que A gente tem que ver o cara fazendo Pra colocar aqui certinho, tá ligado? Ó, eu acho que é aqui, Guilherme Você tá assim, né? É, mais ou menos aí Mas eu acho que é um pouquinho mais pra esquerda, né? Aqui, mais ou menos, ó Né? Hum, é Vamos tentar Ixi, velho Sai, certinho? Já deu certinho Tenta um pouquinho mais pra cima Acho que você tá acertando o carro Bora Vou tentar um pouquinho mais pra cima Pra ver Ih, foi, velho Caraca, mano Pô, pensei que nem aí, velho Vai levar você agora Quero ver o... Cara, que doideiro Ele vara três paredes, é isso? Ó, ele vara uma parede aqui de fel De metal Outra parede aqui pra fora Aí ele vara essa parede aqui de... Mano, que doideiro, velho Caraca Essa parede aqui é o quê? De bazuca? Você ficou bem na porta aqui, Guilherme? Você ficou? Fiquei bem na porta E bem na região no meio dela Bem no meio dela? Vai Tô aqui, tô aqui, mano Que doideiro Você pegou o esquema aí, né? Uhum Vamos ver se vai conseguir Eu fui um pouquinho mais pra cima Igual você falou, tá ligado? Você colocou o IRM, né? Uhum Cara, que doideiro Pior que sempre vem alguém passando aqui, tá ligado? Imagina no início da paixinha O cara tá correndo Você já vai direto ali E já atira, tá ligado? Ixi, Guilherme Tá difícil aí? É, tá Eu tô certinho É um pouquinho mais pra cima, mano Você quer que eu mostre pra você de novo aqui? Não, já sei o que eu coloquei certinho Eu só tô tirando Onde é que você falou Um pouquinho mais pra cima Só que não tá indo mesmo, não É, eu acho que você tá Provavelmente você vai fazer errado Alguma coisa Aí, foi, 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 foi Caraca Ó, você mirou ali Ah, agora foi Pô, pensei que eu não ia conseguir, mano Deixa eu ver se tem mais um infarende aqui A gente aproveita e faz infarende também, tá ligado? Bem, bem Não, mas, mano Esse daqui é loucura Pior que funciona, tá ligado? Porque, tipo, no início da paixinha Sempre vem o cara passando ali naquela porta Se você for rápido E acertar certinho no início, mano Você leva uns dois varados ali, de verdade Nem é zoeira, mano Olha isso É, no SD Nossa, SD, loucura Pô, bora pro próximo Ó, vou pular Não, 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 não Sem spoiler Sem spoiler Sem spoiler Sem spoiler Mano De verdade, Grêmio Esse aqui, ó Esse Se esse daqui funcionar, mano Eu paro agora Eu não faço mais nada Eu paro Eu paro Olha isso aqui Olha isso aqui Olha esse tiro aí Mano 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 Tá bom Eu duvido que essa bagaça que funciona, velho Cara, olha que doideira, mano Vai, atira você primeiro agora Atira você primeiro agora Não, eu tô aqui no lugar já Você já tá certinho no lugar, tipo De levar tiro ou de tomar? Levar tiro Levar tiro de tomar Fazer tiro ou de fazer o tiro? Olha Ele fica mirando Um pontinho azul ali Um pouquinho mais pra cima Fazer tiro Tá vendo? Bem no cantinho ali, velho Sobe aí Fora, mano Se esse daqui funcionar Vai ser loucura demais Mas não é possível Se essa bagaça que funcionar, mano Pera aqui Eu já esqueci onde que ele mirou Ele tava aqui Sai já, né? Já Ó, tomei Mano Cara, que doideira, velho Tenta lá Tenta lá Mano Tenta aqui, tenta aqui Caraca, que bagulho bizarro, mano Outra coisa boa Nisso de partida É muito boa Pra SD, inclusive, mano Por exemplo Algum do seu time viu Que um cara tinha um cara lá em cima Em cima do metal, tá ligado? O início da partida Meu negócio falou Mano, loucura Caraca, que bizarro E foi de primeira, mano Vamos ver se eu consegui de primeira Tô exatamente aqui em cima, velho Deixa eu ver onde é que foi mesmo O do K6 Vou mostrar aqui, vou mostrar aqui Vou voltar Ó Ele deitou ali Ó, ele deitou bem ali no cantinho Tá vendo, ó Tem aquela faixa azul Um pouquinho pra frente Pra cima da faixa azul E um pouquinho pro lado da linha Tá vendo? Ele atirou Não, não Atira de novo, pô Eu nem tava mostrando pra gravar Pra gravar, pô Tava mostrando na tua tela Deixa eu ver aqui de novo Você tá aí já, né? Atira, atira Mano, olha isso Cara, e pior que vai de boa Tá ligado? Por enquanto A gente precisou usar Usar a DLQ Mídica Tá ligado? Por enquanto É, exatamente Eu acho que o outro é mais difícil Porque esse daqui Tem metal e tudo, né, mano? Velho Segundo deu Mano, os dois Deram certo Aquele dia lá A gente não conseguiu um, né, Guilherme? A gente não conseguiu o primeiro Se eu não me engano É, parece que não tem mais nenhum Fire Engine Bora pro outro mapa agora, Guilherme? Deixa eu ver aqui o mapa que a gente vai Bora pra Tunísia, mano Esse de Tunísia aqui, velho É loucura, velho Se você chegou até aqui, mano Se inscreve no canal, pô Clica no botãozinho vermelho Bora pra Tunísia agora, velho Ó, Guilherme Já entramos aqui no mapa, mano Eu vou dar gol aqui no vídeo Se tá assim, né? Ó, já foi lá naquele cantinho Mirou pra janela Mano Mano Velho, olha isso daqui É loucura demais, mano Pior que funciona, mano No SD, essa bagaça Que reina, fi Sempre tem um carinha campeão lá, velho Olha isso Ele mirou bem no É, bem ali no meio da janela, Guilherme Tá vendo? Sim, sim Cara, que loucura, parceiro Mano Que loucura, velho Eu atiro primeiro ou você atira? Eu já tô aqui Tá no lugar pra atirar Ou pra levar tiro? Pra atirar Vai, vai, vai Tô aqui já, mano É em cima, né? Que ele ficou embaixo Agora eu não lembrei, mãe Em cima? Eu não vi Mas que embaixo Deixa eu ver aqui rapidão Caraca, eu tenho uma memória perfeita, né, velho? Pera aí, pera aí Ó Tá mirando aí, né? Deixa eu ver onde é que ele ficou Pera, onde é que ele ficou? Ele ficou bem no cantinho ali, mano Ó Ficou bem no cantinho Mirou pra janela direita do meio Você conseguiu matar? Pô, mas espera Eu espero mudar a tela, né Fiz de Deus Caraca O cara já vai tirar que nem louco Nem espero mudar a tela, mano Vai lá, vai lá de novo Vai lá de novo Caraca, o bagulho funciona mesmo, velho Que doideira, moleque Mano Até aqui é bizarro Véi, isso aqui é bizarro Vai lá, vai lá Agora, velho Eu quero atirar também, mano Vai lá, vai lá Esse aqui é fácil Bem fácil Ah, esse aqui é mais tranquilo, é Pode fazer os spots Pô, tem muito spot de Tunísio, né, velho? Eu pensava que era tudo fake Eu confesso pra vocês, velho Tem alguns spots que eu vi ali no TikTok Eu falei, pô, esse daqui é fake O daqui, né O cara grava uma visão Primeiro, depois grava outra Tá ligado? Porque não é normal não, mano Vai lá, vai lá, vai lá Ó, ele veio aqui no cantinho Parou aqui Virou aqui Fácil Mano Que bagulho doideira, moleque Cara, o bagulho funciona mesmo, galera Deixa eu ver se tem mais algum Tunísio aqui Caraca, que doideira, mano Tem muito Esse aqui é top, moleque Vamos ver qual mapa tem agora Ó, tem agora Não tinha esse mapa? Take off Take off Vamos ver o lado de cara aqui Mano, esse é bom O que ele subiu ali? Pera aí Ó, subiu ali Nem sabia que tava subindo ali Nenhum Tem um pixelzinho Olha Nossa, mano Nossa, esse daqui os caras vão achar que é ague também, velho Bora, bora pra take off agora Bora, bora Ó, Guilherme, já tô aqui no lado do... De atirar, velho Você pegou a visão de onde que é Ah, não, na real eu tô no lado Então atiro, na verdade, mano Atira você primeiro aí, então Eu tento subir Tento subir Tento subir Você ia, tá ligado? Mas o cara na play, velho Só se o cara tiver uma visão de ague Fica aí pra você, velho Não atira em mim aí Não atira em mim Isso é o codifício Tipo, quase não aparece você, tá ligado? Caraca, que bagulho bizarro, mano Mano, esse esse podcast é muito bom, cara De verdade, lembrando, cara O TikTok do Manor vai estar na descrição, tá? Aí eu pulei pra... Puta aqui, mano Calma, eu pulei pra fora, mano Caraca, você cumpriu primeiro? Cumpriu primeiro Cara, não... É que isso aqui, dá pra ver a pessoa Ah, aqui, ó, aqui, ó Toma Você tá aí já? Olha Fala pra mim Mano, não é difícil, tipo Você daí ver eu Não, é só você tá me vendo Porque você sabe onde que é, tá ligado? Olha isso, cara Tomou Mano Mais um que também serve, de verdade Dá uns spots Tipo, eu peguei uns spots, galera Que é bizarro É bizarro Porém, a maioria você consegue usar ali na partida Tá ligado, mano? É difícil, é difícil Não vou falar que é fácil, tá ligado? Mas é uns spots que realmente tem gente Numa partida normal ali, tá ligado? Normalmente vai ter gente ali no cantinho Lá em frente Vai ter gente passando naquela porta, tá ligado? Subindo em cima do metal Então, mano É uns bagulho que realmente é bizarro, velho Caraca, bora pro próximo aqui Acho que tem mais um, mano Se eu não me engano Deixa eu ver se tem mais nesse mapa aqui Acho que nesse mapa eu não tenho É fine, já viu Nossa Eu até esqueci o nome desse mapa, velho É, Hackney's Ride? Não Hackney's Hackney's Olha, ele subiu ali SD, né? Esse daqui sai mais pra SD Esse aqui tem zona de conflito Tem também, né? Mas eu acho que esse daqui Mas tipo, esse spot sai mais pra SD, tá ligado? Caraca, que doideira, mano Bora, galera Mais um mapazinho Mais um mapa, velho Vamos lá, bora, bora Ó, Guilherme Você tá na parte de atirar, mano Atira primeiro você aí, então Já vou lá no cante Você pegou a visão de como que é? Ele sobe em cima do caixote aí Tregar e mira Mano, não é uma janela Mais um bagulho preto que tá aí, velho Se eu não me engano Vai, eu já tô aqui no canto Acho que é aqui no canto que ele ficou, né? Talvez eu esteja no lugar errado também Pega um pouco mais pra toda Pera, deixa eu ver onde o cara tomou? Pera aí, pera aí Eu acho que eu tô no lugar errado, velho É, ele ficou bem... É, bem onde eu tô mesmo, mano Um pouquinho mais pra trás Aqui É, eu tô bem certinho Onde que ele tá, galera Será que esse daqui não funciona mais, mano? Você tá mirando certinho? Entendi Ixi Nada Vai lá, vai lá você Vem aqui você Quer dizer Tá pegando Nossa, vocês viram isso, mano? Isso daqui foi a puxar de assistente de mira, velho Eu não mirei pro Guilherme Você passou da minha frente Mas assistente de mira puxou pra você, velho Olha isso, que doideira Sai já? Ixi Pega dele queimito Pera, eu vou até confirmar aqui rapidinho Pera aí Não, eu tô certinho, mano Será que esse daqui não funciona mais? Volta Mirou aqui Um pouquinho mais pra cima É, eu tô no lugar certo Tá no cantinho? Ixi, galera Isso daqui não funciona não, hein Pega dele queimito Vou pegar dele queimito Pera aí Oxi Oxi Esse lado difícil Oxi Como assim, velho? Pera aí, pera aí Fica aí Não, não Se funciona desse lado Funciona pra cá também, mano Caraca, que bizarro, mano Acho que eu tenho que mirar um pouquinho mais pra esquerda Eu acho, velho As ideias, moleque Pera aí, pera aí Porque, mano Tem que ser um pouquinho mais pra esquerda Porque tem uma van ali, né É É, pra esquerda Mas não vai, velho Que estranho Pera aí Olha, ele vem aqui no cantinho Pega do queimito Pera aí, pera aí Não é possível, mano Galera, até vou confirmar aqui de novo Pra vocês verem, mano Antes eu puxar a DLK mística Pra ver se tem alguma diferença, ó É a primeira linha ali também, mano Tem várias linhas, né Naquele painel Ele mira na primeira linha Dá pra ver se é a segunda Tem um pouquinho mais pra direita É, tem um pouquinho mais pra direita Mas meio que não conta muito, ó Pra cima É, pelo menos com a DLK de Natal Não foi Me mata aí, grana Me mata aí desse lado Como assim, tá ligado? Por que que o pulso era daquele lado E aqui não pulso? Ó, puxei a DLK mística agora, mano Deixa eu ver onde você tá Pera aí, só pra confirmar aqui Fica um pouquinho mais pra direita, ó Achei, mano Pra esquerda, quer dizer É, mas eu tô no lugar certo É, mas eu tô no lugar certo É, mas eu tô no lugar certo É, um pouquinho mais pra cima Mais pra cima? É, um pouquinho mais pra cima Quase encostando naquela barrinha Não, não encostando na barrinha Quase encostando É, mas eu não era assim De um daí Nada Eu acho que não funciona mais, hein, velho Vou até mirar um pouquinho mais pra esquerda Tipo assim Eu consigo te matar disso aqui Será que eu tô fazendo errado? Não é possível que eu tô tirando errado, mano Eu tô tirando certinho Pô, velho Eu vou até A última vez, grana A última vez aqui Não é possível Eu tô mirando certinho, mano Ó Vou até voltar aqui, ó Ele voltou Subiu ali Descaratão Será que é a posição da caixa? Não, eu tô certinho Mirou ali Mirou no primeiro coisinha ali Na sombra Vai lá, vai lá, vai lá É, galera Eu tô fazendo certo Tá ligado? Ó, ele chegou na caixa Descaratão A primeira caixa ali da esquerda Mirou ali Vou até ver a posição do cara de novo Ó, Guilherme Parei, eu pausei aí certinho Na posição do mano, velho Vê se você tá exatamente Onde ele tá ali, velho Eu tô Bora, eu vou mudar aqui de tela Rapidão Você tá aí, né? Tô Nada Tô tento Vai lá, tenta de novo, senhor Pelo jeito, eu acho que Eles mudaram, Guilherme Eu acho que nessa história da ação Esse vídeo, se eu não me engano Foi o vídeo do janeiro, eu acho, velho Talvez eles mudaram, tá ligado? Voltei mais pra frente aqui Não vai, não vai Daqui vai Tá, galera Não entendi foi nada, tá ligado? Eu sei que A gente descobriu um novo spot, tá ligado? O cara descobriu um spot de lá pra cá E a gente descobriu um spot de cá pra lá Só que o nosso Oxi, conseguiu? Conseguiu? Eu consegui dando barato Como você fez? Consegui, mentira Mas você mirou exatamente onde o cara tava mirando Ou em outro lugar? Só vai estar bem estranho Não tô entendendo nada Mirei Atirei Te dei um dano Eu tinha que ser isso Oxi Conseguiu Pera, deixa eu ver Caraca Oxi, eu mirei certinho aí, mano Oxi Por que agora foi que ela não tava indo? Vai lá de novo, vai lá de novo, Guilherme Vai tirar uma ou Vou tomar Vai lá, vai lá Mano, você mirou exatamente onde o cara tava mirando? Ou você pulou ou fez alguma coisa? Não, eu só mirei exatamente onde o cara tava mirando Oxi Não, mano Tá, então eu acho que eu tô posicionando a tal, posicionando certo, mano Você foi pra frente e fez alguma coisa? Aí Ah, tem que ir mais pra frente, Guilherme Você tem que ir bem no canto da caixa aqui, Tere Você vai no cantinho da caixa Aí você mirando aquela sombrinha ali, ó Que toma Mano, pô 15 horas tentando, mas deu certo, velho Pô, tá maluco, mano Pensei que não ia dar certo não, velho Caraca Essa daqui é doideira também, mano Essa daqui é doideira também Guilherme, eu acho que é isso, hein, mano Acho que finalizamos o vídeo com chave de ouro Caraca, meu parceiro Essa daqui foi difícil, mano Eu jurava que ia ser o mais fácil, Tere Mas foi o mais difícil Eu acho que é isso Finalizamos o vídeo por aqui, mano Espero ser curtido Esperar o microfone do Guilherme parar de bugar Agora sim, agora sim O microfone dele parar de bugar Mano, espero que você tenha curtido o vídeo Cara, se você gostou, velho Deixa o likezão aí Pô, inscreva no canal novamente Guilherme, muito obrigado aí Por ter participado dessa experiência, tá ligado Nos próximos vídeos, galera Comenta aí pra mim, mano Quais mapas Quais mapas Vocês querem ver aqui, Tere Quer falar alguma coisa, Guilherme? Não, valeu E é isso, mano Escreva o canal aí Falou, Z Fui, tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau